Música Nós estamos aqui em Itu com o guarda municipal Moreira aqui na Praça dos Exageros Nós também A fama de Itu ser a cidade dos exageros por conta daquele humorista ou simplista na Praça é Nossa, ele sempre exagerava e dizia que as coisas aqui eram maiores Mas o nosso objetivo de sair aqui com o guarda Moreira é falar sobre um assunto muito sério que é a readaptação do guarda municipal Você entrou na guarda em que ano Moreira? Em 96 Sofreu um acidente? Sofreu um acidente em 2006 10 anos de guarda tinha? 10 anos de guarda Indo embora pra casa? Vindo trabalhar Indo trabalhar? Indo trabalhar Um quarteirão da sede da guarda, da base nossa O cidadão não respeitou a placa de sinalização e avançou a preferencial vindo me atingir E aí você ficou com uma limitação no quadril? Aí eu tive Poli-traumatismo Fraturei duas vértebras cervical Três da lombar O meu calcanhar esquerdo A médica conseguiu reconstruir ele Com 12 dias Com 10 dias Eu fui diagnosticado Como vegetativo Com 15 dias A enfermeira me dando o banho Eu me enchi esse dedo E aí fui chamado a minha família E eu fui até Sorocaba Fiz uma ressonância lá E onde se constatou que o osso não furou a medoa Por consequência disso Eu fiquei com uma lesão no quadril Devido Quando ele Bateu na moto que eu estava Eu fui remessado até a parede E fiquei com uma lesão no quadril E fiquei 4 anos afastado Em tratamento E 2014 agora Eu retornei a trabalhar O interessante é que as guardas municipais Às vezes não tem um trabalho Para readaptar o guarda Como foi essa sua volta? Foi difícil no início? Foi, foi difícil Porque Eu estava apto ao trabalho Porém com restrição E aí ficou aquela Onde nós vamos colocar ele para trabalhar Aí me deram mais dois meses De um afastamento administrativo Para ver onde queriam Melhor me alocar E aí juntou a administração da guarda Juntamente com o pessoal da prefeitura O pessoal dos técnicos do trabalho E aí eu fui trabalhar na parte administrativa Nesse período aí Eu estava com a minha mente lúcica E eu fui realizando cursos Junto a Senasco E outros cursos paralelos também E o pessoal da administração sabendo disso Me fez o convite Eu estou no departamento de ensino hoje Juntamente coordenando algumas coisas No departamento de trânsito Isso E o interessante Porque nós estamos gravando esse vídeo É para que todas as cidades Que tem guardas municipais Para você que é um guarda municipal saudável Ou que de repente você que tem alguma deficiência Em razão de algum acidente Venha a pensar nisso E fazer um plano estratégico De readaptação do guarda municipal Porque se não Enquanto temos saúde Somos úteis Vem aqui Muito obrigado E quando a gente de repente Tem um problema físico Em razão de uma doença De um acidente Onde que o guarda municipal vai trabalhar Por isso que é muito importante Ter esse plano estratégico De uma readaptação Porque se não Somos apenas números E aí acabamos sendo forçados A nos aposentarmos Por invalidez E aí vem o problema de depressão De menos preso Exatamente Eu Infelizmente eu passei por isso Sempre fui um cara ativo Esportista Sempre gostei de correr E logo assim Quando eu voltei Que o médico me deu alta Que ele falou Que eu estava com uma limitação Aquilo mexeu Aí eu fiquei mais Dois anos tratando de uma depressão Por conta da limitação Eu falei Nossa mas Agora e a guarda né Amava andar de moto Foi tirada a minha carta de moto Só tenho carta especial Para dirigir veículo E assim O meu retorno ajudou muito Até mesmo para consolidar Aquela depressão Que eu estava saindo Porque de uma certa forma Você fala Pronto acabou tudo Estou inválido E isso mexe com a pessoa E a gente que lida com o público No dia a dia Conversa com um aqui Conversa com outro ali Passa o tempo De repente você tem aquela Daquela estagnada Aquela parada Você sente E aí é onde mexe Com o psicológico Mas graças a hoje Está superado Estou trabalhando Estou feliz da vida Como eu falo O meu sangue É uma guarda principal O que eu faço Estou muito feliz hoje Legal Muito obrigado Moreira Pelo seu testemunho E a todos vocês Que de repente Tenham algum problema Ou tenham uma ideia De fazer esse plano Estratégico Vamos nos unir E fazer realmente Para que a gente possa Ajudar aqueles que precisam E de repente Até mesmo fazer campo Para nós Porque não sabemos Do dia de amanhã Exatamente Desejamos que sempre Sejamos protegidos Que nada aconteça Mas se acontecer A gente vai estar amparado E o melhor Integrado Para sairmos aqui Sempre de cabeça Perguido na guarda municipal Obrigado Um abraço aí Parabéns Parabéns